Agora vamos inverter o jogo, e você na outra posição, você lembra de algum momento que você também já teve que ser entrevistada para emprego, você nem sempre foi uma entrevistadora, o que é que você mudaria hoje, o que é que você fez que você não faria mais, o que você faria diferente se você estivesse sendo entrevistada, ou se você tem uma história engraçada que aconteceu com você em algum momento de seleção, de recrutamento, de início de emprego, conta para a gente, vamos ver o outro lado, eu comecei, eu fiz magistério, aí como eu não tinha idade, ainda terminei muito cedo, como não tinha idade para dar aula naquela época, eu fui trabalhar na área de administração de pessoal na empresa, na Chico Pneus, que nem existia, porque o meu pai trabalhava lá e precisavam de alguém e sabiam que eu tinha boas habilidades com matemática e coisa e fui lá, e gostava de estudar também, gostava de ler isso, aí fui e deslanchei, aí essa entrevista foi muito tranquila para mim, porque foi a minha primeira entrevista, eu fiz pouquíssimas entrevistas da vida, daí pra Sadia, daí da minha transição pra Sadia, que foi o meu maior vínculo, que eu fiquei 18 anos lá, então pra Sadia eu fui também, tinha uma vaga, eu não tinha perfil para vaga, não tinha habilidades técnicas para vaga, porque era uma vaga para remuneração e eu trabalhava com rotina trabalhista, né, lá cálculo de folha de pagamento, férias, essas coisas, mas essa vaga era uma vaga estratégica, era para ser staff do departamento de RH naquela época e era para trabalhar com remuneração em específico e tinha várias candidatas e eu não tinha as habilidades que necessitava, inclusive naquela época lá se usava, eu comecei a trabalhar com IBM, né, que hoje nem existem mais, mas era top, né, e com DOS, e aí fui e fui selecionada, fui selecionada pra essa vaga, nossa, e pra mim assim foi uma virada muito grande, porque eu saí de um operacional para um estratégico, então foi muito interessante, mas nessa vaga eu fui fazer entrevista de saia e eu hoje não iria e não recomendo ninguém pra entrevista de saia. Olha só, tem alguma questão com a saia assim? Eu acho que se for uma saia larga, um comprimento mídia e tudo bem, mas se for uma saia curta, justa, não, né, cuidar de ter cotas também, né, que as mulheres às vezes têm um hábito, eu sempre falo que, eu dou dicas assim, de como se vestir pra uma entrevista, né, que é, você vê a tua imagem, né. Sim, e que é uma coisa tão básica, mas que precisa de ajuda, né. Não, é tão visível isso que a gente vê hoje, por exemplo, fugindo um pouquinho necessariamente da entrevista de emprego, mas a gente vê uma ferramenta que todo mundo usa e usa pelo trabalho, que é o WhatsApp. Certo. E você vê fotos, vamos chamar assim de extravagantes nos perfis do WhatsApp, né. Quando a pessoa, ela tá representando a empresa, seria muito ideal que ela estivesse usando, apresentando uma imagem dela de mais sobriedade, né, de mais seriedade. Mas não é bem isso que a gente vê, a gente vê muitos casos, aí você recebe de outras empresas, você tem contato com, enfim, contatos que chegam pra você do WhatsApp pra tratar de assuntos profissionais e que as pessoas estão usando roupas, estão em posições muito estranhas que não condizem com o assunto que vai ser tratado. Então, eu acho que esse é um ponto que as pessoas precisam tomar mais cuidado também. Elas estão representando uma empresa. É, porque a gente perde o sobrenome, né. É verdade. Só o Bérico que não, né. É, é. Bérico que não. É o Luciano do Jornal de Beltrão, né, a Flaviana que ainda é da Sadia, porque ainda se lembra de mim na Sadia. Então, assim, quando eu fui fazer entrevista na Sadia, essa foi interessante, mas assim, foi uma entrevista muito calma, pra mim foi muito tranquila. É uma coisa que eu lembro, assim, que eu nunca fico, eu não fico nervosa, porque eu sempre entendo que eu venho pros eventos pra agregar alguma coisa e pra aprender. Então, assim, pra mim é uma coisa muito tranquila, se eu tiver que participar de um programa de rádio, dar uma palestra. Eu não tenho, eu não fico nervosa, eu não fico pilhada. E, assim, eu vejo as pessoas com crise de ansiedade. Desde que eu me conheço por gente, né, essa é a minha, eu acho que é o meu diferencial. Pra mim, é uma coisa muito... Flaviana era aquela pessoa que apresentava os trabalhos na escola com facilidade, então. Aparentemente, sim, né? Provavelmente, sim. Tem um elemento que eu acho muito interessante dessas entrevistas, que é a percepção daquilo que a pessoa deixa transparecer sem querer, daquilo que ela tava tentando controlar, mas que ali, naquele momento, escapa. A gente poderia até chamar de um ato falho. O ato falho, ele precisa ser interpretado num setting, num setting analítico, mas se nós estamos atentos a isso, eu tenho uma história muito boa que, de novo, recém-formado, eu tava buscando ali, ainda morando no Rio Grande do Sul, algumas alternativas e eu fui pra uma empresa pra trabalhar justamente na parte organizacional, que eu não tinha interesse. Era meio que por... Não, era por uma necessidade, enfim, né? E a entrevista ocorreu muito boa, né? Tudo certo. Mas na hora de eu me despedir, de cumprimentar o meu entrevistador na hora de ir embora, eu cometi um ato falho. Eu deixei claro pra ele que eu não queria estar trabalhando ali, porque eu cumprimentei ele como eu cumprimentava os meus amigos na época, né? Porque eu posso fazer aqui? Sim. Eu fiz assim. Ah! Quem é que faz isso? Quem é que faz isso numa entrevista de emprego, né? Mas isso saiu. Na hora que eu pisei lá fora, eu pensei, o que eu fiz? Mas simplesmente saiu. Eu deixei transbordar que eu não queria trabalhar ali dentro, porque eu sempre quis ser um psicólogo clínico, eu sempre quis clínica. E aquilo simplesmente saiu. Você não chegou nem a iniciar nesse trabalho? Não. Não? Esquisito, né? Eu acho que ele foi pior que eu, porque o meu primeiro trabalho foi como auxiliar de contabilidade e durou um mês e 15 dias, até eu ser demitido, com toda a razão da empresa que demitiu, né? Porque eu não tinha a menor afinidade com o negócio. É. É engraçado. Essas coisas, elas acabam, né? Porque o... Ah, tu tá ali todo programadinho pra uma entrevista, tu sabe o que tem que falar, o que que não, mas eu imagino que tu deve acabar notando muito disso, né? De daqui a pouco a pessoa, ela dá uma deslizada, ele tu nota algum elemento que vai ser crucial pra decidir se essa pessoa entra ou não na empresa, né? É, as próprias relações familiares, né? Porque eu sempre gosto de fazer uma certa anamnese, né? De onde veio, se mora com pai e mãe, se tem filho. Eu acho uma coisa importante até pra estreitar laços, assim, pra conhecer melhor. E aí, na própria anamnese, às vezes as pessoas mentem e aí depois elas não conseguem sustentar, né? Então, assim, ou a pessoa tem dificuldade de relacionamento com o pai, né? E aí você pergunta e ela na hora, ela fala, não, eu não tenho contato. Não sei, nunca vi ele. Então, assim, é normal, né? É normal. Você respeita e pronto, ah, tudo bem, né? Sem problema. Mas, assim, então, você mora com a tua mãe, né? Como é que eu tô em relacionamento, né? Então, é isso que eu procuro observar. E, assim, né, Érico, eu acho muito importante porque as pessoas, por mais que elas ensaiam pra uma entrevista, né? Que até é uma das dicas que eu dou quando você vai se entrevistar, procura imaginar o que vão te perguntar pra você construir mentalmente um discurso, assim, pra você saber, ah, eu trabalhei na Sadia, trabalhei na Cressol, trabalhei na Prefeitura e hoje estou na Concise. Então, esses foram os meus empregos, né? Então, constrói isso mentalmente. Mas a pessoa, se ela vai mentir, ela se perde, né? A habilidade, tá, você consegue, me conta um pouco do teu histórico enquanto você trabalhava lá com a contabilidade, né? Ah, eu fazia isso, isso e aquilo, tá, mas como que você fazia? Ah, mas eu não fazia. Quem fazia era o outro, eu só apurava, né? Eu só arquivava, então é muito fácil, assim, pra você estar... É, uma dica que eu costumo dar é, olha, simplesmente seja você, né? Simplesmente, há pouco tempo, uma pessoa muito próxima, ela estava ali, precisava fazer uma entrevista e me pediu dicas, né? E essa pessoa, ela é muito divertida, né? Ela tem um humor muito refinado, um humor muito bom. E eu falei, olha, seja você, né? Brinca na hora, faça o que tu costuma fazer. É, é extremamente agradável entrevistar alguém de bom humor. Não, exatamente. Nossa, bom humor é uma coisa que cativa, né? Você não quer largar a pessoa. Não, justamente. E deu certo, né? Deu certo, acabou entrando na vaga, assim, porque nós queremos estar próximos de pessoas que vão tornar o dia leve, né? Isso. E uma vez eu fui fazer entrevista, que eu acho que é uma coisa importante, né? Pra quem trabalha na área, eu fui fazer entrevista e eu sempre dou retorno pros meus candidatos, Então, assim, se eu chamei pra determinada vaga e a pessoa não foi aprovada, mas o currículo é bom, ela pode ser encaixada pra uma próxima, ou normalmente nós temos muitos clientes, e eu tenho muitos amigos e muitos conhecidos, Flávio, tô precisando de alguém pra tal hora. Não, mas eu tenho. Até eu acho, volta e meia eu ganho um presente em função que eu indiquei alguém e deu certo. Que legal. Então, e isso me faz muito bem, não pelo presente, mas por saber que eu oportunizei a vida profissional de alguém. Porque nós só somos, né, na nossa totalidade enquanto trabalhamos, né, Érico? Então, assim, é através do trabalho que a gente consegue muita coisa, né? Consegue se relacionar, consegue essa questão de estruturar a família, né? E assim vai. Então, o trabalho é algo muito prazeroso e digno, né, pra nós no nosso dia a dia. E eu fiz uma entrevista e eu passei pro papel da entrevistada. Porque daí o diretor que tava me entrevistando, ele começou a perguntar como é que eu usava as ferramentas. E aí eu fui ensinando ele. E eu não fui aprovada pro processo seletivo. E não recebi retorno até hoje que eu não fui aprovada. Eu senti uma certa mágoa aí. É, não, tem, tem. Acho que precisamos agendar uma consulta, um horário. Tem um rancorzinho ali, né? Tem, tem. Um ponto a ser trabalhado. Daí ele me perguntando, mas como é que você faz a avaliação de desempenho? E a ferramenta ali, a avaliação do período de experiência. Não, eu faço assim, dessa maneira. E aí, assim, eu passei pro papel inverso, né? E ele começou a perguntar. E, assim, aquilo que era pra ter sido uns 40 minutos ficou umas duas horas. E nós éramos em poucos... Participantes da seleção. Tanto que, assim, falaram que era eu ou uma outra pessoa. Enfim, eu não fui selecionada. Não recebi retorno até hoje. A outra pessoa que foi não ficou na vaga. Eles tiveram que fazer mais uns dois ou três processos seletivos. Mas, enfim, daí eu acho... Eu não sei se é o excesso de conhecimento ou se... Não sei, né? Não me encaixei no perfil da vaga, enfim. Mas ensinei ele como se faz. É isso. Depois, depois... classics, romp divided-se. E parou! Não acima sombrou. Obrigado.